Chega de sofrer, chega de chorar, hoje eu sou mais eu, eu só roda no ar. Ele não mereceu, o amor que eu dei, a vida continua, agora estou solteira, vou comemorar. Hoje eu vou sair, com as amigas, quero-me divertir. Hoje eu vou sair, recuperar, o tempo que perdi, chega de sofrer, chega de chorar, a vida continua, quero aproveitar. Chega de sofrer, chega de chorar, hoje eu estou feliz, vem comigo dançar. Chega de sofrer, chega de chorar, hoje eu estou feliz, vem comigo bailar. Chega de sofrer, chega de chorar, hoje eu sou mais eu, eu só roda no ar. Ele não mereceu, o amor que eu dei, a vida continua, agora estou solteira, vou comemorar. Hoje eu vou sair, com as amigas, quero-me divertir. Hoje eu vou sair, recuperar, o tempo que perdi. Chega de sofrer, chega de chorar, a vida continua, quero aproveitar. Chega de sofrer, chega de chorar, chega de chorar, hoje eu estou feliz, vem comigo dançar. Chega de sofrer, chega de chorar. Chega de sofrer, chega de chorar, hoje eu estou feliz, vem comigo dançar. Chega de sofrer, chega de chorar, hoje eu estou feliz, vem comigo dançar. Vânia Carvalho. Vânia Carvalho. Olá Vanessa, boa tarde. E como diz a nossa, aqui no meu ouvido diz Vânia Carvalho com V. Com V. Estás boa? Tudo bem. Obrigada. Uma sala de palmas para a nossa Vânia, se faz favor. Vânia Carvalho. Ó Vânia, conta-me novidades, tens andado aqui neste recomeço, não é? É, neste recomeço, sim, embora é um projeto que ainda está muito no início, mas que já estou a começar a colher os frutos. Tínhamos saudades tuas. Eu também, bastante, Vanessa. É, não é? É sempre um gosto reverto. É sempre bom, não é? Muito bom. E hoje fantástico público também, uma salva de palmas para todos. E na verdade a fazer daquilo que amas, não é? Sim, adoro, sim. Amo muito. E agora temos esta roda no ar, temos projetos, se Deus quiser. Sim, brevemente também, trabalhos novos, sim, brevemente. E podemos acompanhar-te nas redes sociais? Nas redes sociais, sim. Vânia Carvalho Oficial, tanto no Instagram como no Facebook. Muito bem, Vânia. Olha, ainda vamos... Ah não, já te ouvimos cantar. Já, já, já vou. E portanto, olha, desejo-te um bom recomeço. Muito obrigada. Muitas felicidades e volta sempre. Obrigada, sim. Claro que sim. Passar o golpes para a nossa Vânia. Obrigada a todos. O Zé Manel, como já lhe explicámos, andou aqui durante a semana. E desta vez foi ver... Onde é que andam os moinhos?